O que é que vou meter a mão? O que é que insiste em ir de frente? Claro que sim! Não esqueças que eu tenho um telemóvel na mão. Olá! É por aqui! Só acordar no bicho. E aqui morreu. Era bom, era aqui. Mas aqui é demasiado estreito. Eu não quero partir isto. O que é que eu consegui fazer? Queria entrar aqui. A ti como é que tu passas? Não passo. Não passo. Não com mais. Não passa a cabeça. Quer dizer, a cabeça passa. Tem alguma coisa? Também não deve ter nada. Parece ter uma galeria. Mas depois não parece ter continuação. Quer dizer, até há ali qualquer coisa. Mas é muito difícil. Eu acho importante. É um boite.